Segura aqui, Facebook. Olá pessoal, acabou de sair pesquisa Datafolha. Olha, eu considero esse resultado um resultado muito bom. A diferença de 15 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Eu vou explicar pra vocês porque eu considero um resultado muito bom. Houve uma redução na última pesquisa, a diferença foi de 18 e agora de 15. Eu considero essa pesquisa sensacional pro presidente Lula. E eu vou explicar a vocês, mas queria que vocês entrassem aqui agora. Saiu nesse instante, nesse minuto, presidente Lula 47, Jair Bolsonaro 32%. Aí a pessoa pode me dizer, eu vou pegar aqui mais dados. Isso aqui confirma vitória do Lula no primeiro turno. 51% dos votos. Ciro Gomes aparece com 7. E eu vou pegar aqui todos os dados, a pesquisa sai agora. E a gente vai atualizando vocês. Eu tô com a nossa equipe aqui, que vai atualizando. Eu considero essa pesquisa muito boa. A chamada da Folha de São Paulo, inclusive, diz o seguinte. Bolsonaro avança. E vantagem do Lula é de 15 pontos no primeiro turno. Pessoal, vantagem de 15 pontos, com vitória no primeiro turno. É um resultado espetacular. Porque o pessoal do Bolsonaro, o QG do Bolsonaro, achava e defendia a tese que o Bolsonaro ia encostar no Lula. Por quê? Porque foi feito um conjunto de pacotes pra influenciar o processo eleitoral. A gente não pode esquecer que a PEC, o aumento do auxílio emergencial, que a gente tá sentindo, é que o povo entendeu claramente que era uma medida eleitoreira. Aquele aumento iria só até dezembro. Mas eles achavam que com essa PEC, eles iam subir. Teve uma série de medidas que eles fizeram na economia, em relação ao preço da gasolina, o preço do óleo diesel, em relação à energia elétrica. Então, foi uma bomba. Eles soltaram uma bomba. Eu nunca vi um processo feito na economia, de forma tão intensa, pra atingir resultados eleitorais. E o fato é que o povo, o povo não é bobo. O povo percebeu que, na verdade, o objetivo ali era o objetivo eleitoreiro. Acho que o Lula foi muito bem. Fez uma gravação essa semana com o Janones, dizendo que os 600 reais vão continuar com ele. E o Lula tem essa autoridade de falar pro povo mais pobre. Então, veja bem, pessoal. Nova pesquisa, data folha, que acaba de sair. Presidente Lula, 47. Bolsonaro, 32. Tem muita gente preocupada. Puxa, mas a diferença caiu. Pessoal, caiu a diferença, mas o Lula ainda ganha no primeiro turno. E é natural que tivesse caído um pouco a diferença. Só que caiu muito pouco. Muito pouco. Olha aqui, eu quero falar pra vocês que, aqui, é o que eu já disse. Lula, 47. Bolsonaro, 32. Ciro Gomes, 7. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quanto cada candidato tem. Nessa primeira matéria da Folha de São Paulo, diz que tem um pelotão de adversários empatados perto de traço. O fato é que isso aqui é vitória no primeiro turno. Eu confesso a vocês, pessoal. Todos nós estávamos com o coração na mão pra entender, puxa, qual o tipo de impacto depois dessa PEC, depois de tudo que eles estão fazendo, porque foi uma operação pra influenciar o resultado eleitoral. E eu tô aqui com o coração aliviado e muito feliz. Tô muito feliz porque eu acho que essa operação feita pro Bolsonaro no meio do povo não pegou. O povo entendeu que era uma medida eleitoreira. E o fato é que a diferença que era de 18 pontos cai pra 15 pontos. E o Lula ainda continua ganhando o primeiro turno. Então essa pesquisa é boa pra gente. Eu acho que essa pesquisa aí é uma ducha de água fria no QG do Bolsonaro. porque eles diziam que com tudo que estavam fazendo eles tinham essa expectativa. Eles acham que o povo é manipulado desse jeito, o povo brasileiro sabe. Em especial essas pessoas mais pobres que recebem auxílio. Essa turma aí, ela sabe que o Lula de fato é o presidente, foi o presidente que mais olhou pro povo pobre no nosso país. Então veja, pesquisa passada, em julho, tinha Lula com 47, Bolsonaro com 29. A diferença era de 18 pontos. Agora o Bolsonaro subiu 3 pontos. O Lula não cai nada. Lula continua com o mesmo 47%. Ele não perdeu eleitores. Talvez o Bolsonaro ali tenha conquistado eleitores que estavam ali indecisos. Mas não tirou o voto do Lula. Então eu considero essa pesquisa aqui muito, muito boa. O Ciro Gomes, que na pesquisa passada tinha 8, agora tem 7 pontos. Deve estar saindo, o pessoal vai tirando aí novas informações dessa pesquisa data folha. Olha, eu estou aqui feliz da vida. Eu acho que nada nos segura. O presidente Lula está agora em Belo Horizonte. Vai fazer um ato belíssimo em Belo Horizonte. Com certeza também está feliz. Porque eu volto a dizer, pessoal, tinha uma expectativa muito grande. A gente estava... Eu sempre soube que ia ser muito difícil o Bolsonaro virar esse jogo. A avaliação do governo Bolsonaro é muito ruim. Mas depois de tudo que eles fizeram, a gente ficava com um certo receio. Será que ele vai subir muito? Será que a diferença diminui muito? Teve algumas pesquisas que foram lançadas, falando sobre o cenário de São Paulo e de Minas, que tentavam apontar uma situação em que o Bolsonaro chegava mais perto. Tudo isso foi desmentido nessa pesquisa. 15 pontos percentuais. Um resultado muito bom. Olha aqui. Votos espontâneos. Também votos espontâneos. O Lula tem 40%. Você sabe que os votos espontâneos são aqueles em que a pessoa diz quem vai votar antes do entrevistador apresentar uma cartela. Lula, 40%. Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes, 2%. Simone Tebet, 1%. Os outros juntos, 2%. Isso aqui também daria vitória no primeiro turno, no espontâneo. Olha. Porque você soma. Se você... 40%. Você sabe pra ver se tem segundo turno. Você tem que somar todos os outros candidatos. Se você pega Jair Bolsonaro, 28%. Mais Ciro, 2%. Dá 30%. Mais Simone Tebet, 1%. 31%. Mais 2% dos outros, 33%. Então, em relação à pesquisa espontânea, dá 40% pro Lula, 33% pra todos os outros candidatos. Então, uma vitória, inclusive, mais folgada. Quando é espontâneo, depois de apresentar a cartela, o Lula tem 42%, Bolsonaro 37%, Ciro Gomes 7%. Também vitória no primeiro turno do Lula. Eu até sugiro a você, peço a você pra compartilhar essa live e divulgue o seguinte, escreva o seguinte, Lula vence no primeiro turno nessa pesquisa do Datafolha. É um feito extraordinário, pessoal. Quem tá preocupado dizendo o seguinte, puxa, o Lula caiu a diferença de 18% pra 15%, esqueça. Essa pesquisa é muito boa pra gente. Porque eu volto a dizer, foi depois de todo esse pacote de bondades, depois deles terem aumentado essa ofensiva de fake news, dirigida, em especial ao público evangélico, eu acho que é importante que a gente tá fazendo agora, mostrar que o Lula criou a lei da liberdade religiosa, nunca teve essa história do PT de fechar igreja, mas eles tão mentindo muito. Então, depois de tudo isso, eu fico imaginando o desânimo que deve tá existindo agora no Bolsonaro e na turma deles. É a hora, é aquela ducha de água fria. Fizeram toda essa irresponsabilidade da economia, todo esse pacote e nada. A diferença aqui, que era 18% cai pra 15%, o Lula continua com o mesmo 47%, pessoal. O que houve é que o Bolsonaro aumentou de 29% pra 32%. Eu considero um resultado muito bom pra gente. Olha, tão saindo agora novas informações, eu peço pra que você acompanhe aqui com a gente, né? Você tá vendo o meu sorriso de felicidade, de alegria. Ó, daqui a pouco o Lula vai falar em Belo Horizonte, e acho que o Lula vai falar com essa certeza de que vai ser presidente da república. Nós temos que ganhar essa eleição e começar a trabalhar pelo povo. Pacote de geração de empregos, política de combate à fome, voltar a investir em educação e saúde pública. Nós vamos recuperar esse país, pessoal. Vamos recuperar esse país. Mas tô muito feliz aqui. Você sabe que eu sou candidato a deputado federal, né? Meu número é 1300. Tá saindo também, daqui a pouco, pesquisas de governadores. Tão vindo agora mais informações aqui. Mais informações. Olha aqui. Entre mulheres, o Bolsonaro oscilou de 27 pra 29, e Lula foi de 46 pra 47. Você veja que o resultado geral, o Bolsonaro tem 32. Entre mulheres tem menos. 29. Ou seja, as mulheres têm sido uma fortaleza, e o Lula foi pra 47. Nordeste. O Lula continua rei. Meu Nordeste, eu sou paraibano. Eu tô aqui no Rio há muito tempo, vocês sabem, mas eu sou paraibano. No Nordeste, o Lula vence de 57 a 24%. Muito bom. No Sudeste, isso aqui é muito importante. Porque o Sudeste, nós estamos falando de 43% do eleitorado. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Aqui, Lula 44, Bolsonaro 32. Isso aqui é muita coisa, pessoal. Só isso aqui explica o caso de São Paulo. O Haddad tá liderando com folga. Daqui a pouco nós vamos falar também das eleições de governadores. Tá saindo tudo aqui agora. No sul do país, o Bolsonaro aparece na frente do Lula. Lula 49 a 43. Você sabe que no Rio Grande do Sul, Lula tava na frente. Santa Catarina, a gente sabia que o Bolsonaro tava na frente. E tava empate no Paraná. Nesse data folha, no sul, da Bolsonaro 49 e Lula 43. E no Centro-Oeste, Bolsonaro 42, Lula 36. É aqui onde eu falo pra você. Só que o Sudeste e Nordeste, veja bem. Nós estamos falando aqui em 70% do eleitorado brasileiro. O Sudeste tem 43% da população. Lula ganha de 44 a 32. No Nordeste, o Nordeste 27% da população. Então o Lula ganha de 57 a 24. A gente pode dizer que a diferença entre Lula e Bolsonaro tá concentrada no Sudeste e no Nordeste. Até porque no Norte, que são 8% dos eleitores, há empate. Bolsonaro tem 43, Lula 41. Empate técnico. Então essa diferença no Sudeste e no Nordeste é que é uma diferença larga. Nós estamos falando, pessoal, em 15% dos votos de diferença entre Lula e Bolsonaro. E uma turma do Bolsonaro aqui, eu fico vendo aqui, ó. Uma Maria Aparecida. Bolsonaro reeleito no período. Tem uma turma que é negacionista de pesquisas. Tá difícil pra eles aceitar cair a ficha. Eu tô muito convencido. Aqui não vai ter, já ganhou não. Isso aqui tem que incentivar a gente e ir pras ruas com mais força, pessoal. Mas eu tô convencido que ninguém segura o presidente Lula. A gente vai ganhar essa eleição. A gente vai tirar o Brasil desse buraco. Olha aqui. Mais dados. Se me conseguir uma água, eu agradeço também. Mais dados. Nós estamos com 12 mil pessoas ao vivo. Entre os mais pobres. Entre quem ganha até dois salários mínimos. Bolsonaro manteve 23%. O Lula oscilou positivamente um ponto. 54%. 54% a 23%. Essa é uma eleição que tá sendo decidida pelo povo trabalhador. Pelos mais pobres. É uma diferença muito grande. Você sabe que aqui nós estamos falando de mais de 50% do eleitorado. Quem ganha até dois salários mínimos. A vitória do Lula tá se dando no coração do povo. É mais do que uma vitória regional. É uma vitória com essa divisão de renda. Trabalhador. O mais pobre. Porque ele identifica que Lula presidente, a vida dele era diferente. Então, olha só. 54% a 23% entre quem ganha até dois salários mínimos. Entre dois e cinco salários mínimos. Bolsonaro tem 41%. Lula 38%. Foi aqui onde Bolsonaro mais se recuperou. Subiu sete pontos. Isso aqui nós estamos falando de 33% da população brasileira. Então, até dois salários mínimos, o Lula dá uma lavada. 54% a 23%. Entre dois e cinco salários mínimos, um empate técnico. 41% a 38%. Né? Pro Bolsonaro. Então, o Lula tá ganhando no povão. Evangelicos. Aqui é onde tá acontecendo o fenômeno dessa recuperação do Bolsonaro. É uma recuperação pequena de três pontos. A diferença é que era 18% cai pra 15%, que eu acho muito bom. Eu acho essa pesquisa uma maravilha pra gente. Eu vou explicar novamente o porquê. Mas olha, ele cresceu, o Bolsonaro, entre evangélicos. Ele tinha 43%, aumentou pra 49%. Lula tinha 33%, caiu pra 22%. Eu acho que tá faltando uma fala do Lula dirigida a esse público. Porque é muita mentira que eles tão falando. Que Lula vai fechar igrejas. Primeiro, quem fez a lei da liberdade religiosa? Que proíbe que o Estado interfira nas igrejas? Foi o Lula. Acho que o Lula tem que falar isso. Falar que ele já foi presidente. Tá pra ver uma live do Lula com o Janones. Acho que o apoio do Janones tá sendo muito bom pro presidente Lula. Aquela live que ele falou sobre auxílio emergencial. Foi muito bom. E eles vão falar agora pra esse público evangélico. Porque entre os evangélicos pobres, o Lula tinha uma vantagem muito grande. Porque as pessoas lembravam que na época do Lula a vida era melhor. Olha o preço das coisas. Olha o botijão de gás a 130 reais. Na época do Lula era 36. Olha o preço do arroz, do feijão, churrasquinho que ninguém come mais. Então, eu acho que nesse público ali tá faltando o Lula. Tem um discurso mais dirigido. Tô muito feliz com essa pesquisa Datafolha. Olha, pra você que tá entrando agora. Você sabe que a capa da Folha de São Paulo do UOL é Bolsonaro avança. E vantagem de Lula agora é de 15 pontos no primeiro turno. Pessoal, eu acho que essa pesquisa não podia ter saído melhor pra gente. Por que eu digo isso? Porque depois de tudo que eles fizeram, o que aconteceu é que Bolsonaro subiu de 29 pra 32. Com todo esse pacote que foi feito. Com o maior crime eleitoral da história do país. Gastaram horrores pra tentar influenciar o processo eleitoral. Isso mostra, pessoal, que não vai mudar. Que o nosso favoritismo é muito grande. Que o Lula, mesmo assim, depois de tudo isso, tá ganhando o primeiro turno. Olha, eu acho que vai haver um processo na reta final de muitos eleitores querendo definir a eleição no primeiro turno logo. Aqui eu acho que a tendência é o Ciro diminuir. Vai ser uma eleição completamente polarizada lá em Lula, os dois lados. Então eu vou lutar muito e eu tô confiante que a gente vai ganhar no primeiro turno. Elenice tá falando do Elmano lá no Ceará, daqui a pouco tá saindo pesquisas. Os bolsonaristas, eu fico vendo uns aqui, ó. Eles dizem, é mentira. Eu tenho vontade de rir. Tenho vontade de rir dessa turma. Eu tô agora na Câmara Municipal, onde nós estamos caçando, vai caçar o mandato daquele vereador Gabriel Monteiro. Você sabe que era um desses que fazia discurso em defesa da família, da moral, dos bons costumes. homens, uma vergonha, acusados de tudo, de estupro, de assédio sexual, pedofilia, tudo isso. Essa turma tá desmoralizada, o povo tá percebendo o que tá acontecendo. Olha, pessoal, a gente não pode achar que tá tudo decidido, não. Não tem essa de já ganhou. Olha, sai agora o cenário de segundo turno. Na hipótese de haver segundo turno, porque essa pesquisa dá vitória a Lula no primeiro turno. Na hipótese de ir pro segundo turno, o Lula tá ganhando de 54 a 37. Uma diferença muito grande. Uma diferença de 17 pontos percentuais. 17 pontos percentuais. A diferença no primeiro turno de 15, no segundo turno, 17 pontos percentuais. Chora, gado. Não tem jeito de virar esse jogo. Nós vamos ganhar essa eleição. Olha, e tem uns aqui me falando, poxa, por que o Lula não vai pra rua? O Lula tá indo pra rua direto. Vai lá em Belo Horizonte, que vocês vão ver agora, a mobilização gigantesca que o Lula vai fazer. Silvia Valéria, de Nova Iguaçu. Querida, você sabe que eu sou candidato a deputado federal. A gente vai ter que eleger uma bancada grande. Meu número é 1300. Porque a gente vai ter que ter muitos deputados e senadores pra apoiar o presidente Lula. O fato, pessoal, é que no QG bolsonarista, o desânimo é total. Eles viviam dizendo pros jornalistas, pra tudo. Tem alguma informação, Biaia? Eles viviam dizendo que, depois de todo aquele pacote, eles diziam, olha, quando começar a pagar o auxílio emergencial, já era, Bolsonaro vira. Que virou o quê? Lula continuou ganhando no primeiro turno. Eu considero essa a melhor pesquisa que houve pra gente, pessoal. Porque mostra que, apesar de tudo que eles fizeram, de todo o jogo sujo, do dinheiro que jogaram pra tentar interferir no processo eleitoral, não tem jeito. Porque, na verdade, o povo não é bobo. Nosso povo não é bobo. O povo entendeu que era uma medida eleitoreira essa medida. Que é uma medida passageira. Que não resolve nada. O Bolsonaro mandou o orçamento do próximo ano e não tinha continuidade desse reajuste de R$ 600 no próximo ano. Quem vai fazer isso é o presidente Lula. Ó, tem gente comentando aqui. Fala. Fala, Kathleen. Aline de Nova Iguaçu mandou boa noite. Isso. São Gonçalo com Lula. Vamos lá, pessoal. Tem mais informações. Rejeição. Olha, rejeição. Rejeição. Isso aqui é o que derrota o Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro é de 51%, pessoal. Não tem jeito. Você com a rejeição de 51%, 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito algum. Sabe quanto é Lula? 37%. Uma diferença muito grande, uma diferença de 14 pontos. Isso é que derrota o Bolsonaro. Né? Isso é que derrota o Bolsonaro. Essa rejeição. Ele não tem como ganhar a eleição com essa rejeição. Não tem jeito. Tem mais números aqui. Tem mais informações aqui que a gente vai passar. Pode passar, Pedro Luiz. Tiago Branco. Totais. É o primeiro turno. Sim, eu tinha dado uma notícia de que o Lula tinha 51% dos votos válidos. Mas chegou uma notícia aqui do Tiago Brasil, que é uma pessoa que eu respeito, dizendo que são 53% dos votos válidos. A gente vai a gente vai conferir isso aqui. Diz ele 53 contra 37. A informação anterior era 51% dos votos válidos. De qualquer forma, vitória no primeiro turno. Porque o Lula tem 47. Eu tô achando que o Tiago tá dizendo que todos os outros juntos 42. Não, ele tá errado. Na verdade é 51%. Porque não dá pra ser. se o Bolsonaro tem 37% e o Ciro tem 7%. Isso aí já dá 43%. Na verdade o Ciro manteve os 7% e os outros candidatos é que estavam muito baixos. O número correto é 51% dos votos no primeiro turno. O que é extraordinário, pessoal. Eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando puxa Lindbergh. Não é preocupante. A diferença cai de 18 para 15. Não tem nada de preocupante. Foi muito bom. Foi muito bom. Ó, os dados sobre a eleição do governador não devem sair agora, vão sair depois. o pessoal da Folha tá entrando numa live. Olha, vitória, pessoal, vitória. É um tijolinho pro tijolinho. Eu confesso a vocês que eu estava preocupado nessa última semana. Confesso a vocês de verdade que a gente fica com o coração apertado e eu tava com medo de todas essas medidas. Porque o que é que eu ouvi três fatos nesse período. Eles fizeram uma operação na economia muito forte em relação ao preço da energia elétrica ao preço da gasolina do diesel, número um. Fizeram uma ofensiva de mentiras de fake news entre evangélicos muito forte, eu acho que a gente tem que responder, e começaram a pagar aquela PEC, aquele pacote pra influenciar a eleição. Que além do aumento do auxílio emergencial de 400 pra 600, pagaram 2 mil reais a taxista, a Uber, a caminhoneiros. Eu confesso que a gente tava aqui na expectativa. E aí? O que é que isso vai significar? Eu sempre achei que isso não virava o jogo. porque a diferença era muito grande e o povo não é bobo. Mas eu tinha receio que a diferença caísse mais. A minha preocupação era num cenário como esse, a gente praticamente descartar a possibilidade de vitória no primeiro turno. Né? Praticamente descartar a possibilidade de vitória no primeiro turno. Esse era o meu receio. Saiu uma pesquisa da Quest em Minas Gerais e em São Paulo que é uma pesquisa muito duvidosa mas que aparecia a diferença caindo muito. Então a gente ficou com o coração apertado dizendo puxa, será que com esse efeito dessa PEC a gente já pode descartar a vitória do Lula no primeiro turno? Não! Por isso essa pesquisa é muito boa pra gente. Essa pesquisa diz que depois de tudo que eles fizeram o Lula continua ganhando a eleição no primeiro turno. E a diferença que era 18 cai pra 15. Pessoal, não tem mais fato político pra acontecer. Tudo que eles tinham pra fazer eles fizeram. E a diferença foi essa. Só significou três pontos. E o Lula não perdeu. O Lula manteve 47. Bolsonaro que aumentou de 29 pra 32. Então esse torpedo deles eles esperavam virar o jogo da eleição. E a gente tá vendo que não virou o jogo que o Lula continua ganhando no primeiro turno. Olha, tem um dado muito importante sobre esse auxílio emergencial. Quem recebe ou mora com alguém que recebe o auxílio Brasil Lula 56%. Então aquele impacto que eles diziam à turma bolsonarista que era um impacto devastador pro Bolsonaro não aconteceu. O povo não é bobo. Ó tô com as informações aqui sobre primeiro turno se a eleição é decidida no primeiro ou no segundo turno. Votos válidos. Votos válidos pessoal. É aquele em que a gente soma o voto de todos os candidatos contra o do Lula. Você tira brancos e nulos. Olha aqui. O Lula venceria no primeiro turno com 51,80% dos votos. 51,8%. Quase 52%. Entendeu? Bolsonaro 36,95%. Ciro 7,86%. Teber 2,24%. Vera Lúcia 1,12%. Tá? Então esse bate não. Esse é o resultado. Pessoal esse é o resultado. Eu tô vendo aqui os números passando pra você. É estamos trazendo informações novas fazendo essa live ao vivo com entusiasmo. Nós temos 1.700 pessoas ao vivo aqui no Facebook. Quantas no Instagram? 112. 112. 1.800 pessoas. Uma audiência muito grande. Tem uma pessoa aqui que diz pô, essas pesquisas é você mesmo que faz, né? Não, sou eu não. Data Folha. O Instituto com maior credibilidade do país que dá 15 pontos de diferença. mas se você não quiser o Data Folha tem a Quest que deu 12 pontos de diferença. Se você não acredita na Quest tem o IPEC que é o ex do Ibope 12 pontos de diferença. Todos esses institutos indicam vitória do Pedro Juno. É um novo tipo de negacionismo essa turma bolsonarista. Não quer aceitar o resultado. Mas vamos ter que aceitar, meu amigo. Porque o que Alexandre Moraes fez essa semana foi corretíssimo. Estava lá Lula todos os candidatos a presidente todos os ex-presidentes estava esse Bolsonaro e ele fez a defesa da urna eletrônica todo mundo aplaudindo e a gente viu a cara desse genocida aí constrangido sem aplaudir. Na verdade ele não tem forças nem pra dar golpe. Essa é a realidade. Nós vamos ganhar essa eleição. É o que aponta essas pesquisas. o que é que tem de mais informação? Esse é um ponto muito importante, pessoal. Isso mostra porque as pesquisas não estão oscilando muito. Ó, 75% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre as opções que já tomaram. O índice era de 71% em julho. 75%. Os percentuais são ainda maiores se considerados apenas os entrevistados que apoiam os atuais favoritos, Lula e Bolsonaro. Entre os que declaram voto no petista, a certeza é de 83%. Entre os que declaram voto no Bolsonaro, a taxa é de 80%. Isso aqui é muito importante. E nessa pesquisa, o Bolsonaro cresceu três pontos de 29% para 32%, mas você percebe que ele não tirou voto do Lula. O Lula continuou com 47%. O Bolsonaro só tem um jeito agora, que é tirar voto do Lula. Do Lula. só que 83% dos eleitores do Lula disse que não muda o voto. Então você veja que a tarefa aqui é missão impossível. A gente não vai ficar comemorando vitória porque a gente vai para as ruas trabalhar. Agora, pessoal, nós temos que trabalhar porque nós vamos ganhar essa eleição. Você entendeu o raciocínio? 83% dos eleitores do Lula se consideram decididos e não mudam o voto. 80% do Bolsonaro. Então o que isso significa? Significa que a oscilação em pesquisa é muito pequena. Que mesmo depois desse pacote que ele fez para influenciar a eleição, ele não tirou voto do Lula. Então eu estou achando isso aqui tudo muito bom, esse resultado. Tem mais informações aqui. A rejeição do Ciro é de 25%, Roberto Gerson 25%. rejeição do Bolsonaro 51%. Rejeição do Lula 37%. Olha a diferença. Rejeição de 51% contra 37%. Eu estou aqui no meu gabinete da Câmara, queria que o pessoal olhasse o plenário que nós estamos aqui no processo de cassação de um vereador bolsonarista, Gabriel Monteiro, acusado de estupro, pedofilia, assédio sexual contra funcionários, todo tipo de coisa. Você acredita que esse cara que esse cara é candidato pelo PL, quer ser candidato a deputado federal pelo partido do Bolsonaro. Mais informações. Isso aqui é que é importante. É avaliação do governo Bolsonaro. 43% reprovam o governo Bolsonaro. A aprovação é de 30. 30. Não, aqui na verdade é o seguinte, 30 de aprovação, 46 de reprovação. Outros, outros dados. O Instituto Data Folha perguntou se os eleitores confiam nas falas de Bolsonaro. Os que confiam sempre no que o presidente diz são 20%. Confiam às vezes 27. Os que nunca confiam são 52%. Ah, caramba, isso aqui, olha o grau de credibilidade do Bolsonaro. 52% nunca confiam no que ele fala. 20% confia e 27% confia às vezes. Né? Olha, pessoal, na verdade, isso aqui o que mata o Bolsonaro é a avaliação de governo, uma avaliação muito fraca, uma rejeição. Na verdade, não tem governo. Qual é a entrega do Bolsonaro? Você sabe que eu tive num debate, às vezes, numa rádio, no interior do estado do Rio, e eu estava debatendo com um cara que era bolsonarista, e eu disse dele, me diga três coisas boas que o Bolsonaro fez para a vida do povo. Ele não soube dizer com o Lula. A gente sabe dizer inúmeros projetos, Fies, ProUni, é coisa para danado, farmácia popular, Bolsonaro não tem entrega na vida do povo. Ó, geração de empregos, olha o que houve no nosso governo. só no governo do Lula foram 20 milhões de empregos com carteira assinada, criados, né? Estamos vendo novas informações, a gente vai atualizando vocês aqui. Para você que está entrando agora, tem que aprender a falar sem falar tanto pela garganta, tem que aprender a falar aqui, falar mais baixo, que eu estou ficando rouco com muita velocidade, mas agora que eu estou indo para a rua todo o tempo. Ó, para você que está entrando, eu estou muito feliz aqui, eu estou sinceramente, essa foi a pesquisa que eu mais estou comemorando, mais que qualquer uma outra, porque depois de todo esse ataque feito pelo Bolsonaro, isso mostra que o povo brasileiro está consolidado no voto, que o povo brasileiro não vai mudar, porque o povo não caiu nessa conversa, essa conversa só desse aumento auxílio emergencial feito dessa forma, de forma eleitoreira. Pessoal, saiu, pesquisa no Rio, pesquisa no Rio de Janeiro, governador. Caramba, eu quero anunciar uma coisa para vocês, pessoal. na minha avaliação, Marcelo Freixo vai ser governador do Rio. Olha a pesquisa de governo. Cláudio Castro, 26, Marcelo Freixo, 23, empate técnico. só que pessoal, o Cláudio Castro está com toda a máquina do governo. Freixo agora está jogando sozinho, só falando, não tem nem programa de televisão. Eu aposto com quem quiser começar o programa de televisão no dia 27, Freixo vai dar uma subida gigantesca. O voto do Freixo não está totalmente indicado associado ao do Lula. Então, eu, essa pesquisa é uma pesquisa maravilhosa para o Marcelo Freixo. Cláudio Castro, 26, Freixo, 23, Rodrigo Neves, 5, está tendo o apoio do Eduardo Paes, mas não subiu nas pesquisas, pelo contrário, desceu. Seria muito bom se o Rodrigo Neves apoiasse o Freixo. Eduardo Serra, 5, 24, Eduardo Serra do PCB é um grande amigo, mas é que aqui é a confusão com o nome Serra. Como o Ciro Garcia tem 4, a confusão com o nome de Ciro Gomes. Então, esse é o resultado da pesquisa de governador no Rio de Janeiro. Está muito bom para o Freixo. Pesquisa espontânea do governo do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, 12, Marcelo Freixo, 11, empate técnico. Pesquisa espontânea, novamente, é aquele que fala antes de colocar a cartela. Você não apresenta os nomes, a pessoa diz Cláudio Castro, 12, Freixo, 11. Rodrigo Neves, 1. Então, muito bom. Deve estar saindo agora de pesquisa para outros governos estaduais. São Paulo. São Paulo. Cadê São Paulo? São Paulo. Caramba. Caramba. Gente, vai ser muito lindo. Lula ganhar a eleição com o presidente, a gente eleger Haddad para governador de São Paulo. E eleger Freixo no Rio. Caramba, vocês têm noção do que é isso? Isso é fundamental para a governabilidade do Lula. Sabe quantos Haddad tem em São Paulo? 38. É muita coisa, pessoal. Muita coisa em São Paulo. Taciso, 16. Rodrigo Garcia, atual governador, 11. Me dá essa pesquisa em São Paulo depois mais detalhada. Agora, isso aqui eu estou achando que está dando vitória do Haddad no primeiro turno. Vocês têm noção do que pode estar acontecendo no Brasil, pessoal? E eu acho, vocês sabem que eu sou candidato a deputado federal. Eu acho que vai ter que vir uma bancada, a gente tem que eleger mais de 200 deputados. Porque a gente pode estar com esses resultados, elegendo Lula presidente da república e elegendo Haddad e governo de São Paulo. E aqui, pessoal, segundo turno no Rio de Janeiro. Olha só o que eu vou falar para vocês. Freixo, 39, Cláudio Castro, 38. Você tem noção disso? Isso aqui é uma virada no Brasil muito grande, pessoal. Se a gente ganhar eleição do Lula, ganhar eleição em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Lula vai ter condições de fazer um governo, o Lula vai ter condições de fazer um governo com muito apoio, diminuir qualquer chance de desestabilizar o Lula, e a gente vai estar no coração do sudeste brasileiro. Daqui a pouco deve estar saindo pesquisa em Minas e Minas, o Zema ainda deve estar na frente. Mas eu acho que o Calil, a tendência é subir com o apoio do Lula. você que é do Rio de Janeiro. 39, Freixo, 38, Cláudio Castro. 38, Cláudio Castro. Olha, se o pessoal conseguir editar essa minha live para colocar, saiu pesquisa data folha, se puder editar, eu acho que podia editar dizendo o seguinte, Lula ganha no primeiro turno. Haddad ganha em São Paulo e Freixo do Rio. Vitória total. Olha, eu vou continuar aqui, estão chegando novas informações, tem Minas Gerais, tem São Paulo, detalhado. Olha, nós vamos aqui trazer para você, eu estou vendo que tem uns bolsonaristas que não acreditam, data folha comprado, então eu estou querendo agora citar todas as pesquisas que saíram essa semana. Essa data folha de hoje, 47 a 32, 15 pontos de diferença. Quest, 45 a 33, 12 pontos de diferença. Também vitória no primeiro turno. IPEC, IPEC, que é o ex, IPEC, IPEC, IPEC é o ex-BOP, 44 a 32, 12 pontos de pesquisa, todas dão vitória de obertura. Então, se você não confia no data folha, fica o IPEC. Se não confia no IPEC, Quest, se não confia nas três, aí meu amigo, eu não sei o que fazer para você. Espera a urna, espera a urna, que está vindo que o povo já decidiu. Olha, pessoal, eu tenho falado sempre, mandar um abraço para Queimados, Campos, Petrópolis, Santa Cruz, gente que está interagindo com a gente. o mais importante aqui é o grau de consolidação do voto. 83% dos eleitores de Lula dizem que não muda o voto. E hoje o Bolsonaro cresceu três pontos e eu achei super normal depois do que eles fizeram, subiu de 29 para 32, mas não tirou um voto do Lula. Lula continuou com 47% dos votos. É isso aqui, eu estou, vamos apresentar para vocês outras pesquisas. Eu queria chamar o Rodrigo, Marcelo Weick aqui, Georgiana, doutora Georgiana. Eu queria, Haddad, Freixo e Lula. Esse é o cenário. O pessoal da Ilha do Governador, Niterói, Petrolina, Pernambuco. Ó, estão saindo novas informações. em Minas, o Lula está com a diferença também boa. Daqui a pouco vai ter o ato do Lula lá. Daqui a pouco o Lula continua. Doutor Rodrigo, Marcelo Weick. Doutor Rodrigo. Eu queria, Doutor Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Qual a sua avaliação sobre... Do que? Do Datafolha? Desse resultado do Datafolha. Está muito bom, excelente, os números excelentes. Só, na verdade, reforçam que a tendência é primeiro turno. Acho que tem toda a condição do presidente Lula ganhar o primeiro turno. Olha, Marcelo Weick é um advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral. Nós vamos continuar citando as informações aqui, mas eu queria que ele falasse 30 segundos da importância da posse do Alexandre Moraes no TSE. Eu acho que ontem a nossa posse lá no TSE, com a presença de todos os ex-presidentes e do futuro presidente Lula também, e acima de tudo com 22 governadores, todos os ministros do Supremo, ex-ministros do Supremo, eu acho que é a reafirmação da importância das instituições democráticas e a reafirmação também do nosso sistema eletrônico de votação. Acho que a posse ontem do ministro Alexandre reforça muito a importância de respeitar a democracia, respeitar as instituições democráticas e a gente ter orgulho do nosso sistema eletrônico de votação que é um dos melhores do mundo. E sepulta o golpe, na verdade, aquela posse do Alexandre Moraes teve um efeito muito grande de sepultar qualquer tentativa golpista de Bolsonaro depois dele ir lá e estar toda a sociedade ex-presidente. Bora, pessoal! Pessoal do Ceará aqui, pessoal da Paraíba, Nordeste fez bonito, olha a diferença do Nordeste. Me ajuda aqui, Bia. A diferença do Nordeste foi gigantesca, pessoal. Nordeste, meu Nordeste, eu sou paraibano 57 a 24. Nordeste representa 27% da população no Brasil. Sudeste representa 43%. Você veja, Sudeste, Nordeste, estamos falando em 70% do eleitorado. No Sudeste foi 44 a 32. entre as mulheres, Lula ganha de 47 a 29. Hoje é só notícia boa, pessoal. Hoje é só notícia boa. Haddad ganhando no primeiro turno. Freixo na disputa do segundo turno, ganhando de 39 a 38. Cara, eu vou ligar para o Freixo quando acabar isso aqui. Mas eu conhecendo o Freixo, ele deve estar pulando de alegria. Ele que foi para o México, eu acho que ele já está viajando para o México. foi passar um dia no México, junto com a prefeita da cidade do México, porque ele vai trazer políticas públicas na área de segurança, de proteção social a crianças, adolescentes. E ele vai falar sobre esse projeto, vai gravar para o programa de televisão. Então, o resultado de hoje, pessoal, eu, sinceramente, não podia ser melhor para a gente. depois de tudo que eles fizeram, Lula vencendo no primeiro turno com 51,8% dos votos. Haddad ganhando em São Paulo e Freixo no segundo turno, cenário Freixo 39, Caixo 38. Olha, saiu Minas Gerais? Minas Gerais agora. Minas Gerais. Zema lidera com 47%. Calil, 23%. Terceiro colocado é Carlos Viana do PNL, partido de Bolsonaro, com 5%. Olha, aqui é o seguinte, o Zema foi muito esperto em Minas Gerais, porque Bolsonaro queria que o Zema declarasse apoio a ele e o Zema se negou a declarar. Então, você veja, essa é uma eleição muito vinculada pela eleição nacional. Sabe qual é a chance na minha avaliação do Zema declarar apoio a Bolsonaro? Zero. Porque a estratégia do Zema até agora está funcionando. Ele disse que não apoia o Bolsonaro, ele está querendo ficar fora na disputa e isso está dando certo. porque ele continua na frente. Renato Tomazio disse, não acredito nessas pesquisas, meu querido, você que não acredita, o problema é seu. Entendeu? Vocês não acreditavam nas vacinas? A gente vai agora querer que vocês acreditem em pesquisa. É a cara de vocês. Espero que acreditem no resultado da urna. Porque todo discurso do Bolsonaro é depois ficar dizendo que foi fraude, foi fraude. Entendeu? até chance de golpe esse cara perdeu. Porque, eu volto a dizer, a desmoralização desse presidente aí é total. Essa tese de urna eletrônica, de... Aposto do Alexandre Moraes só reforça isso. Ó, em São Paulo eu quero aqui trazer números mais detalhados para você. eu já tinha falado Haddad 38, Tacis 16, o atual governador Rodrigo Garcia 11. É... O Haddad tinha 34, pessoal. Subiu para 38, cara. Isso aqui é muita coisa, cara. Muita coisa. A Mauri está dizendo bem o que faria, os deputados já tem meu voto. Obrigado, Mauri. Meu número é 13, zero, zero. Ó só, o Haddad sai de 34, vai para 38. Tacis e o Rodrigo estavam com 13 empatados. O Tacis, o apoiado pelo Bolsonaro vai para 16 e o Rodrigo Garcia cai para 11. 11. Ó, na espontânea Haddad 13, Tacis 8, Rodrigo 3. No eventual segundo turno entre Haddad e Tacis, caramba, Haddad 53, Tacis 31. Pessoal, ó só, ó só, eu não fico, eu fico aqui querendo segurar a minha alegria, mas tá difícil. Você não tá aqui assim, a data lindia. Pois é, tem gente dizendo que a data lindia é data folha. Não é invenção minha, deixa eu te contar, eu fico tentando segurar, mas veja bem, o Haddad 53 a 31, a diferença é maior do que Lula e Bolsonaro, cara. 22 pontos, imagina o que vai ser do Brasil, pessoal. A gente ganhar Rio de Janeiro, Lula, presidente, Haddad, São Paulo e Freixo no Rio. Vocês têm noção do que é isso? A gente vai ganhar um coração do Sudeste. Nunca aconteceu isso. Quando Lula e Dilma ganharam, a gente nunca governou, sempre eram os tucanos em São Paulo, aqui PMDB, a gente nunca teve isso. Então Lula pode assumir com uma força política muito grande. O que a gente tem que fazer agora é eleger uma bancada enorme de deputados e senadores. aí sim, a gente vai poder implementar uma política de mudança, de transformação nesse país, de geração de emprego. Né? Olha só. Ó, no Rio de Janeiro, intenção de voto para governador espontânea. Cláudio, 22, Marcelo Freixo, 11, Rodrigo Neves, 1. Mas aqui o importante é quando bota cenário do segundo turno. Freixo e Cláudio Castro, Freixo 39, Cláudio Castro 38. Só que aqui tem um problema, pessoal. Cláudio Castro está com a máquina toda, tudo que você está vendo aí, nas ruas. E o Freixo está com o quê? Só com a vontade dele. Freixo vai entrar em campo mesmo agora, quando começar o programa eleitoral no dia 27. Meu amigo Freixo, você vai ser governador do estado do Rio de Janeiro. E vai ser um grande governador, porque governador do estado, junto com Lula, nós vamos recuperar empregos, estaleiros, a indústria naval. Né? Olha, estamos esperando agora mais algumas informações. Por enquanto, é... eu vou ver se saem mais informações. mas vou só aqui agradecendo ao pessoal do Norte Fluminense, de São Paulo, que está participando do Pará, Ceará, Espírito Santo, da minha Nova Iguaçu, da minha Paraíba, de Cosmos, pessoal de Campo Grande, né? E eu encerro falando dessa minha felicidade, pessoal. A felicidade com esse resultado. Olha, se alguém falar para você, estou preocupado que a diferença do Lula para o Bolsonaro caiu de 18 para 15 pontos. Não fique preocupado, comemore. Saiba que isso é um baita resultado. Eu já falei aqui, eu estava nesses últimos 15 dias com o coração meio apertado, porque eu não sabia o impacto dessas medidas todas, dessa PEC, no eleitorado, no meio do povo brasileiro. a gente ficava pensando, isso de repente, essa era a minha dúvida. Pode ser que seja o fator para impedir vitória no primeiro turno. Jogue para o segundo turno. Isso não se concretizou. O Lula continuou vencendo a eleição no primeiro turno e a subida de Bolsonaro foi uma subida discreta. Muito discreta. Então eu vou aqui encerrar essa transmissão. Minha vontade é continuar falando, viu? Porque eu estou muito feliz. Olha, olha a Minas Gerais aqui agora. Olha a Minas Gerais. Que coisa boa essa bandeira verde e amarela. Eles não dizem que o Lula tem medo de ir para as ruas? Olha aqui, Lula está nas ruas. Lula está nas ruas. Olha a foto do Ricardo Stuck. Olha, eu quero que o pessoal mexa nessas minhas lives aqui. Coloque o seguinte, tripla vitória. Lula no primeiro turno. Haddad em São Paulo e Freixo do Rio. Triplex do Lula. Tripla vitória. Tá? E amanhã nós vamos estar na rua. Eu chamo você a não ficar assim, olha, não é essa ele já ganhou não, a gente vai para as ruas. Está bom de ir para as ruas, pessoal. O povo está percebendo. O povo está confiante. O povo está esperançoso. Wanderleia, obrigado pela declaração de voto. Meu número é 1300. Está bom? Valeu, pessoal. Vou me despedir. Feliz da vida. Chamando o pessoal aqui do meu gabinete. Chega aqui, pessoal. nós vamos aqui o clima olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, olê, olá. Lula, Lula. Valeu, pessoal. É Lula. E aí, olê, 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 olê.